Oi gente, sou o Paulismichon, bem-vindos a mais um vídeo e finalmente eu vou comprar a skin da Jack Furadeira que tá muito, muito linda. Demorei muito, né, por causa que, vou deixar pro último dia, né, é por causa que tava muito difícil conseguir, né, trabalhar com o canal, né, pra postar o vídeo lá do tablet, foi muito difícil, ainda teve o desafio do campeonato que eu gravei dois vídeos e aí esse vídeo vai postar atrasadão, né, que bom que eu não tenho que postar vídeo todo dia, senão ia tá muito difícil, eu já teria perdido tantos dias. E olha aqui, o visual inclui modelo personalizado de Brauer, efeitos personalizados, animação personalizada, voz personalizadas, não, animações personalizadas, né, voz personalizada e textura personalizada, muda muita coisa. Outra skin que poderia ser 300 gemas, mas por mim seria 150 gemas, por causa que o especial não muda, depois vou mostrar pra vocês. E eu não tô com gemas suficientes, né, não vou comprar, é só eu vir aqui, ó, 10 geminhas, já deu ali 102, ó, mais 10, que bom que eu não tenho que abrir as coisas antes, né, que bom. Aqui, eu vou juntar tudo isso só pra quando vier um Brauer lendário, galera, ali 142, só faltam 8, aqui mais 10, só que vamos pegar o resto, ah não, não tem mais não, né. Ah, então foi na quantidade certinha, galera, que bom. Então, bora comprar aqui, 1, 2, 3 e... Coletamos aqui a Jack Furadeira, e vamos jogar com ela, obviamente, né, galera, a animação tá linda, tá tudo lindo, mudou o ataque, galera, fica com um raiozinho atrás dela, quando ela anda, tá incrível essa skin. Sem skin, não, com skin, e vamos jogar com ela no poderão, mesmo que eu não quero gastar meu ouro, não, mas dessa vez eu tô com mais dó do que quando eu evoluir meu Sprout, né. Futebrown é bom de Jack, então bora no Futebrown, acho que Futebrown é o melhor mesmo, é bom, é bom pra Jack, né, e ia ser muito bom, galera, se eu tivesse acessório, queria muito acessório, né, mas infelizmente eu não tenho. Olha isso, galera, quando ela vai andando, é, só quando ela anda, quando fica parada não fica, mas quando ela anda, galera, fica um raiozinho atrás dela, olha isso daqui, galera, pegaram muito pesado. É tipo a do vírus 8-bit, a do vírus 8-bit fica um negócio também enquanto ele anda. Nossa, muito boa essa skin, linda demais, e começamos muito bem, né, bora continuar aqui. Ótimo, agora eu vou meter um gold especial. Ah, não, roubou meu gold. Não, roubou não. Ah, perdemos o gold por causa desse Mortis, mas não tem problema não, a gente tá muito melhor no jogo. Oxe, ele que manda carinha de irritado ainda, né. Bora, bora, toca, tô com o especial de novo. Toca. Ah, Fê Maria, que tá brincando. Tá querendo fazer o próprio gol, toca logo. Não tô jogando muito sério, né. Tava jogando sério até quando o Mortis fez o gol, ou, perdeu o nosso gol, né. Se a gente perder esse gol ainda, ou esse jogo ainda, galera. Se a gente perder, né, vai servir como lição, né, pra mim. E, né, já vou dando uma lição pra vocês, ensinando vocês, né, que não podemos ficar brincando, né. Não, deixa que eu faço, agora eu faço. Agora sim, boa, consegui fazer o meu. Claro que eu não vou jogar de novo com esse Mortis, não. Ele não foi ruim, mas eu não gostei muito dele, não, ficou brincando muito. Mortis também não é bom, né. Ó, de missão, nossa, vai ficar por pouco essa do combate duplo. Bora continuar jogando, será que vai dar 21 mil troféus? Essa primeira partida deu muito certo, né, galera. É, acabamos com os caras, fomos muito melhor. E essa skin, galera, tá muito, muito linda. A outra skin dela nem tem comparação com essa. Que bom que eu não comprei, né, galera. Que aí chegava o meu dessa e aí eu me arrependia totalmente. Que nem a skin do Leon Tubarão. Depois chegou a do Leon Lobuzão e comprei. E aí me arrependi muito. E eu nem gosto muito do Leon. Eu não gosto nada do Leon, né. E tenho duas skins dele. Tem um Brawler que eu nem tenho skin, né. Tem Brawler que tem skin e eu não tenho, eu acho, né. Na verdade eu não tenho certeza, mas... Né, deixa pra lá. Eita, eu não... Não acredito. Essa foi horrorosa, essa partida. Eu senti que eles jogaram mal, eu não vi direito também. Agora que vai ficar difícil mesmo. Já era muita coisa, né, pra conseguir. Agora, né, que a gente perdeu essa. Ah, se fosse vitória, a gente estaria bem mais perto. Ó, pouco eu acho que não vai ser muito... Não, pode ser bom sim, né. Que bom que pelo menos não tem poder estrela, né. Tomara que não tenha acessório, que o acessório também é muito bom. Nossa, parece que é poder 9, né. 910... É, acho que é poder 9 mesmo. Olha isso, galera. Tá muito lindo. Ah, ainda não usei meu especial, né. Que aí eu mostro pra vocês que não mudou. Infelizmente, né. Que aí ia ficar muito lindo o especial também. Vocês viram, galera? Deu pra vocês verem. Eu devia ter usado logo, antes dele usar. Por causa que, né, eu tentei esperar pra usar. E aí, cancelar o especial dele, né. Mas aí eu demorei muito, acabei, né. Gastando meu especial à toa. Por muito pouco eu não mato ele, mas não tem problema. Pelo menos eu não levava um gol. Por enquanto, né. É, talvez seria melhor eu ir pra fora. Ainda tô me acostumando com touch, galera. Se fosse touch, eu pegava a bola. Se não fosse touch, né. Eu ia lá na frente direitinho. Aí, ó. Eu parando sozinha por causa do touch. Ainda não aprendi direito, né. Aí o acessório. É muito bom. Parecia que ia dar muito certo esse vídeo. Só uma partida. E ainda a gente brincou muito. É por causa dos inimigos que a gente pegou. Não foi nem por causa que o time foi bom, né. Bora dar uma pequena evoluída. Última. Poder 4 tá bom. 499 moedas. Gastei tudo isso só pra evoluir pro poder 4, galera. Bora. Agora vai dar certo. Infelizmente, não vai dar pra chegar nos 21 mil. Gastei muito tempo agora. Calma. 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 Ah, não. Ah, se o Frank acertasse, galera. Boa. Consegui fazer. Ótimo. Viu, galera? Eu evoluí. Fez toda a diferença. Os caras girando. Bora pro jogo, gente. Boa. O Frank gastou os pessoal muito, muito inutilmente. Calma. Eu cheguei. Por muito pouco. Galera, eu tô dando muito mais dano do que antes. Tá bem melhor que nível 4. Que raiva. O cara girando. Ah, deve ser por causa da skin, né? 1.380, na verdade, não é tanto assim, né? 180, mas não é ruim. Meu Deus. Me dá bola, então? Mentira. O cara... Juntou pro inimigo. Os caras não sabem jogar. Ele tocava pra mim, galera. Eu tava com o especial. Não sei se dava pra acertar o gol, né? Mas... O que a Nani fez, galera? Por que ela voltou lá pra parede? Eu sei que é difícil, mas desse nível... Isso que ela fez, com certeza, não foi por causa que é difícil, né? Pronto. Eu carreguei o time completamente. Bora lá. Mais uma partida. É. Se eu evoluísse antes, eu acho que dava certo, hein? Ó. Bora fazer assim. Não, eu não vou fazer por causa que o meu plano daria spoiler, né? Que pra mim, era assim, ó. Se eu fosse ganhar, eu ia cortar as partidas que não deram muito certo pra, né? Se eu ganhasse, né? Eu ia cortar as partidas que não deram muito certo pra eu tentar chegar nos 21 mil nesse vídeo. Só que... Eu não vou fazer isso. Que aí, se eu falasse agora, né? Isso. Que eu iria cortar. Aí vocês já saberiam, né? Que se eu ganhei ou não. Então, vai ficar boa parte das partidas. Eu vou tentar cortar o máximo possível, né? Mas... Eu não vou cortar as partidas inteiras por causa que, senão, né? Já vou dar muito spoiler pra vocês. Bora. Eu acho que essa partida dá certo, hein? Boa, Colt. Um Colt muito melhor do que o outro, né? O que a gente pegou na última partida. Boa, boa, boa. Chuta. Ah, não. Ele conseguiu chutar pra longe. Bora, bora, bora. Aí, meu acessório. Chegaria muito mais perto de lá, se eu tivesse acessório. Ou... Chegaria lá perto muito mais rápido, né? Talvez ainda daria tempo da gente conseguir fazer o gol, né? Que aí eu chegaria pra ajudar. Ah, galera. Muito vacilo lá o chute que foi no Colt, mas... Não tem problema. Não foi que nem os caras lá da última partida que eu carreguei. Eles estão jogando bem. Bora, bora. Tá com o especial? Eu também tô, hein? Volta aqui. Ah, nossa. Quase que impedi ele de chutar pra longe. Ele chutou pra longe, mas... Bateu no pouco. E aí... Já era. Gol pra gente. Eles estão jogando muito. Então, a gente vai continuar a nossa saga aos 21 mil. Então, eu vou encerrar o vídeo quando a gente perder aqui. Bora. Ótimo. Ah, não foi na parede? Nossa, eu jurava que ia ser gol. Eu ia mandar uma carinha feliz, nem deu o tempo. Tomara que eles joguem de novo, né? Bora lá. Só o Poco jogou de novo. O Colt foi o principal. Ele foi o que mais jogou bem. Mas, bora lá. Quando eu perder, eu vou encerrar o vídeo. Né? Não foi assim desde o início. Mas, a partir de agora, né? Que agora tá dando muito certo. Só pro poder 4. Foi muito bom. Ótimo. Eu vou ter evoluído só pro poder 4 ter dado certo, né? Porque eu não gastei tanto ouro. Gastei uma boa quantidadezinha, né? Mas, eu podia gastar muito mais, né? Se fosse pra eu evoluir até onde dá, eu teria gastado tudo, né? E, talvez, ainda nem dava pra evoluir tudo. Que dá pra evoluir bastante ainda. Acho que é tão poder 8 por aí. Poder 7, no mínimo. Isso eu sei. Nossa, nossa. Não. Bora, 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 gente. Vamos fazer o gol. Que bom que eu já tô com o especial de novo, né? Que o especial, às vezes, é bem importante. Tentei usar lá pra impedir o... Boa, aí eu gastei. Só que agora eu já tô, né? Bora, bora, gente. Tira a bola daí. Mata, mata. Boa. Bora. Aqui. Toma. Ah, toquei mal. Muito avançado. Eita, tô colocando talo aqui na frente. Que eu jogo muito assim. Ah, não, bro. O que foi isso? Ah, mas essa... Parede não é tão importante assim, né? Vem pra cá. Ai, esse touch tá muito difícil de controlar. Tenho que acostumar muito ainda. Boa, pô. Conseguiu me curar. Mesmo estando muito longe. Meu Deus, não consigo me aproximar da Amy. Se eu conseguisse, eu matava ela já. Bora. Ah, nem sabia. Ou nem percebi. Achava que era do nosso time, mas, né? Infelizmente. Não deu, né? Ó o meu recorde. Seis proféus a mais. 20.970. Não vai dar nessa temporada os 21 mil. Mas temporada que vem, certeza. Quem sabe até 22 mil. Mas é isso, né, galera? O vídeo ficou um pouquinho mais longo. Porque eu joguei bastante, né? Espero que tenha ficado bom, né? Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. E caso vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Mas se vocês não gostaram, por favor. Também deixe seu like. Que ajuda muito na divulgação do vídeo. E também. Se inscreva no canal. Pra gente bater a meta de 50 mil inscritos. Até o final do ano. Que se a gente bater essa meta. Eu vou fazer um torneio. Que foi a noção. Pra primeiro, segundo e terceiro lugar. Isso mesmo, galera. Galera. Então é isso. E até a próxima.